Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Afarish of Eden Zero Vamos olhar logo o Manaki, hoje o dia da história não aconteceu nada e nesse dia da história também nada Sexta-feira dia 11, não dia 10 Deixa eu ver, nossa sabedoria está subindo Então vamos fazer as nossas coisas básicas de sempre Alimentar nosso bichinho, falar com as mulheres E depois eu acho que eu vou atrás dos... Eu vou primeiro atrás dos... dos eremitas que faltam Para depois e no... Depois... É, primeiro ele atrás dos eremitas Para depois e... como é que fala? Por inferno Será que no final aparece ele com as mulheres no castelo, pô? É... 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 No último episódio aí que a gente conseguiu a nossa borboleta poderosa... Enfrentamos aí também o... O espadachim das trevas... E... Conseguimos mais alguns pergaminhos! Por que que ele tá com esse símbolo na cabeça? Ah, é agora que eu tô vendo que eu... Ah, igual que ele tá... ele tá confuso? Pô, eu lembro que ele ficava com esse negócio quando a gente tava com aquela... Com as insígnias Deixa eu passar num hotel, não sei se o hotel cura esse tipo de coisa quando a gente dorme... Governante do inferno... Bem, isso não cura, deixa eu ver... Vou na loja de itens, se tem alguma coisa que cura... Não, mas acho que não é aqui, acho que tem na loja de poção, talvez... Ah, aqui tem pedra do voo... Ele falou que os negócios dele aumentam e fica por vários dias... Ganhou de 4 horas... Agora eu queria saber por que que ele tá com esse status... Ah, mas aumenta só durante a batalha... Olha, ele tava com esquecimento... Então me vende mais algum desses aí... Não sei por que que ele tava com isso aí não... Eu acho que é meio burrice minha, né? Porque eu tenho vários itens que cura tudo, né? E aí E aí Eu me encontrei desesperada Ah, melhor um Lovecracker Ah, eu falei, essa moe é de lua, uma hora ela dá uma coisa, outra hora ela dá outra coisa Ah, moe, você sabe o que é mais obsessão? Ela não para de falar Tem que repetir a mesma coisa toda vez Ah, eu já Vamos ver aqui, a gente passa reto, e aí a gente vai apagar o aluguel da borrota Oh 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 Agora é a hora da diversão E aí mulher, cheguei para a diversão E você não se esqueça De me alegrar quando eu chegar com a grana Agora vamos voltar lá E agora a gente vai dar uma geral Eu acho que eu vou para aquele ponto Em cima à esquerda Cinta polpaleta maravilhosa Caramba ele literalmente arranca 500 sem redução Nem aumenta Opa Tudo bem você veio, veio finalmente Estamos no negócio final aqui Vamos lá Falando disso eu deveria deixar saber Que eu tenho muito para levantar aí Ah ele que é o inimigo Mas não está nem na direção Que a criatura mesmo falou Estamos quase no fim de toda essa aprovação A grande luta com o inimigo Você deve realmente estar cansado agora Deixa eu me dar esse pergaminho Pode trazer totalmente a sua vida Esse pergaminho Eu deveria fazer as coisas mais fáceis para você Pergaminho do espirito Pergaminho do espirito para restaurar sua vida ao máximo Pergaminho você amará Mas eu devo avisá-lo Se você mirar em alguém com seus efeitos Somente 60% evitivo quando curar É uma tentativa de um tiro Então esfraquece quando divide Se eu usar em uma pessoa Ele vai recuperar no máximo Se eu usar em mais de uma Ele vai dividir Usa esse pergaminho Vai dar o baninigue Ah mas será que você dá para usar Quanto mais a gente usa Mais fraco ele vai ficando Ah mas ele não é o eremita que eu queria encontrar Que eu suponho que ainda exista um eremita que possa Nos ensinar algum ataque Ah eu não vou descer tudo de novo Deixa eu ver Ah vou usar meu boleto em todo mundo Eu vou usar meu boleto em todo mundo Transcrição e Legendas Pedro Negri Aquele Eremita que tem ali em baixo eu já fui Eu lembro de cruzar esse troço aqui Ah ali para baixo eu já fui então Eu pensei que isso aqui era um sei lá uma muralha A cidade real Esse é o coração do rei do dragão A castelo A cidade do castelo do dragão real Aquele que reina o castelo real Não é outro além do rei de Jupang O deus da terra Lorde Ninig Isso que eu acho engraçado O cara ele diz que O cara que criou os humanos Mas só que quer colocar fazer merda com eles Eu não devia querer Porque devia que Ele tinha que proteger os humanos da Da Agni Porque é ela que mandou o clã do fogo exterminar todo mundo Nenhuma espada Nenhuma espada pode arranhar o poderoso Nenig E vocês mesmo do clã do fogo Não se ameaça para ele Ah então Vamos dizer assim O clã do fogo seria os inimigos da humanidade Porque eles foram enviados para matar a humanidade Para o acidente da água Para o acidente da água Enquanto que o O Nenig Ele foi o cara que criou Só que Pô Ele está fazendo os minions dele Estão fazendo mal a humanidade Oh areia do fogo Você está com um problema Você deveria falar com um dragão Porque ele é o líder das feras divinas O dragão sabe tudo Entendeu? Eu já falei com ele O exército do reino do dragão Ficou de pé para lutar contra Nenig O guarda do inferno Mas Com um único olhar Uma centena de nossos soldados Foi atacado até a morte São sem poder contra ele Ah o que nós vamos fazer? Katanas, machados, canhões Pode dar o nome Eles não são nada para Nenig Isso é uma coisa que eu vim aprender É que o exército do reino do dragão Se tornou seu exército para comandar Você sabe Apenas essas palavras me faz doente É Nem todos estão a favor dele O caminho do castelo do dragão real Foi feito em um tipo de labirinto Tome cuidado você seguir para lá Eu espero que é natural Estar no castelo de Nenig Governando o inferno agora reina É Eu fui forçado A entrar no exército do Nenig Mas eu estou do seu lado Heróis do fogo Vocês devem achar a espada de Gni Porque a única coisa que pode selar Os portões do inferno Vocês devem obter aquela espada E vocês devem Não devem encarar a Nenig Em batalha até tê-la Agora eu falei Faz sentido O Nenig Ser o inimigo da humanidade Deixe a cidade real E siga para o norte Siga o caminho E você alcançará o castelo do dragão real Se você deixar o sul E andar junto com o caminho a leste Você virá alcançar o abismo Eu tenho que ir para o abismo Será que já tem alguma arma melhor Do que a gente tem? Uma verdadeira espada maravilhosa Tem a alma do fogo dentro dela Não importa como Foi feito Posso ter sido feita Se a espada perder o seu fogo É apenas uma espada normal Então não é com você que eu quero falar Dragão real E é mais fraca que o nosso dragão vermelho Então não adianta nada Também o nosso dragão vermelho É mais caro ainda Que essa daqui Dragão real Vou comprar Roupão da luz Capacete do vento Que faz a gente perder velocidade Incrível Capacete do raio É forte contra os elementos Bem, se a armadura não diminuir a nossa show de bolice Ae eu... Equipo ela Parece que não Acho que a gente usou o item Ela está com uma princesa Roupão de luz Roupão de luz Luz Nossa puta Parece que estão matando um gato aqui Eu não sei aqui que tem umas criaturas que pensa, que canta, mas não percebe a desgraça que ta fazendo com a bunda Deporta com o Tent e o plano folga, eles não poderão derrotar Lorde Leningue Não se espalhar Agni, aqueles trouxeram pra terra dos céus Na verdade é um verdadeiro inimigo da... Se to preparado pra batalha final, melhor ta seguro se sentirá Como eu falei, o verdadeiro inimigo da humanidade é a... É a Agni Porque ela não gostou que o... Ela não gostou que o... Que o Nenigue tivesse criado a humanidade Então mandou o clã do fogo descer pra matar todo mundo Forte contra relâmpago, forte contra fogo, forte contra água Ah, nada que eu queira Bem, pelo aviso deles, não é bom entrar no castelo agora Dê uma olhada, Lorde Leningue A pessoa chama ele de governo do inferno, mas primeiro não é verdade Lorde Leningue é nosso deus Ele que fez todo o chão que estamos de pé É... Ele é um... Então é um sonho É... É um grande buraco a leste daqui, eles chamam de abismo E dentro está um buraco Um lago de sangue, eu digo Sangue venenoso isso é Isso é história, de qualquer jeito O que? Quem só pode vir em um lugar assim Eu não importo se ser herói do fogo ou enviar do inferno Somente pode comprar o licor se tiver vinte ou no mínimo Ha... O que esse robô está perdido aqui? O corpo está atualmente girando É... O robôzinho cachaceiro Algum lugar na profundidade do abismo Há um cenário sombrio com um tesouro lá no fundo Eles dizem que o clã do fogo está mantendo um de seus maiores tesouros lá É... A gente tem que ir para o abismo Ah velho... Eu ia falar... Bem... Já que o robôzinho saiu do caminho Esse lugar é chamado Há um lugar chamado Caverna Caranguejo Caranguejo Norideste Ah... Eu tenho que ir lá Havia um monte de caranguejo lá Antes mais Eu não vi nenhum ultimamente Eu escutei que a farinha de caranguejo Seguiu para a nação da Atleta Urga um tempo atrás Ah... Esquece tudo Esquece a espada O negócio Eu tenho um macaco para matar Eu não vou avançar mais Porque falaram que eu... Eu tenho que ir lá para cima Se eu queria ser o castelo do Dragão Onde eu estava ali Aqui Ah... Eu não vou avançar mais O que vocês vão fazer Venha... Underfly Ah... Borboleta até que tem um design legal Mas essa... Essa arturizinha ridícula aí Que aparece... Eu achei muito... Hum... Música Havia uma borboleta para vocês A CIDADE NO BRASIL Caramba esse pedaço todo mundo é mais rápido que a gente É sério eles podiam acertar todo mundo literalmente A CIDADE NO BRASIL Mizuki aumentou demais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ué cadê o macaco desgraçado? Parece que a gente tem que vir com um item aqui Então esse macaco só vai aparecer e você vai ir com o item certo? Não tem problema A CIDADE NO BRASIL 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 Todas as 6 peças reunidas pela união de seus poderes. Portão, arco-íris. Conseguimos, abrimos o Portão do Inferno. Vamos lá, Regan. Não pouco saiu para celebrar, subado. Lembra-se que o dragão nos falou. O portão não vai durar para sempre. Regan, devemos pegar a espada de Agni antes que o portão se feche. Rápido. Pô, eles levam tempo nesse jogo muito a sério. Que legal. Esse é o inferno, literalmente. É sério que a batalha vai ter tempo dentro da batalha? É bom que eu salvei. Se o joguinho que eu fizer, ele nosso não dá certo. Ah, mas acho meio sacanagem eles terem colocado o tempo. Pera, a gente não pode explorar direito, pô. Ah, mas... Conseguimos, Regan. A espada de Agni. Ah, Regan, eu não consigo tirá-la. Tá presa. Subaru, sai do caminho. Regan, você deve tirar a espada. Eu tenho uma força. Conseguimos a espada mestra. Não há tempo. A barreira indica está para se regenerar rápido, hein? Ah, foi até fácil o caminho, pensei que ia ser uma coisa muito... Ah, que merda! Ah, sério? Porque sai um inimigo e ganha outro? Ah, eu já tô entendendo esse barco que eu tapar logo no início. Ah, bosta! Ae! Ah, foi mais fácil... É por isso que eu falei que esse jogo é bom, mas ele não fica inventando moda. Apesar de a gente ter tempo, foi só um passo. O Loco Inferno é bem cheio, né? Apesar de fazer um labirinto super gigantesco, apesar de ficar apagando e acendendo... Foi coisa que rapidinho a gente resolveu... Opa! Ae! Ae sim! Finalmente uma espada mais forte que a nossa Dragão Vermelho. Uma espada de Agni. Ae! Cucucucu! Higa é seu herói tolo do fogo. Ainda balançando essa... Sua... Espada... Sua lamina... Ae... Deu correto. Ae! Ué! Por que que ele veio falando como se fosse uma tia dando risada, po? Seu Shireini, conhecido como... O homem... Pelos homens como espadachim das estrelas. Parece que você recuperou a espada de Agni, Gama. Mas você pode segurá-la? Isso eu não tenho certeza. Por que? Tu já tomou um couro. Tá querendo tomar outro? Gama, me permita, Shireini, ver se você é merecedor dessa espada. Vamos lutar um contra um. Pela espada de Agni. Ha! Então ele ia equipar mesmo se ele não tivesse equipado. Você aí, com a sua obsessão sobre ele, Gama. É... Sua aberração. Espadachim das trevas. Parece que você tem alguma dúvida na sua alma. Ha! Mestre, não. Isso não importa. Você falou com a criança Higan, chamada Higan assim? Com certeza ele divide o sangue do seu clã do fogo. Ah, ele também é um do clã do fogo, esse bosta? Uma vez que você cortá-lo, suas dúvidas serão banidas por completo. Você deve matá-lo com certeza, mesmo se custar sua vida. Por exemplo, o Ninig, mesmo se ele é criador da humanidade. Ele nunca vai simpatizar com o Higan, porque o Higan é do clã do fogo. E o clã do fogo... Foi enviado pela Agni. Não há ponto em discutir sobre isso. Vamos fazer isso, Higan. Cai dentro, seu bosta! Que assim seja... Corte, mazara! Não é grande coisa. Nosso corte mais forte é do Trovão. Ah, foda! Pô, de novo eu tô com aquela bosta que tem status. Por quê? Corte do Trovão! Não, nem precisaria aumentar o meu status mais. Vamos tomar uma droga potente aí, fica legalzão. Vamos preparar o nosso corte do dragão. Ah, aumentamos o nosso ataque, mas não deu muita diferença no corte do dragão. Corte doelo! Corte doelo! Corte doelo! Fim de novo. Corte doeste! Ah, eu quero ser uma batista! Então toma corte do grão! Ah, Jolieta! Ah, acho que o boss trogou duas vezes, né? Ah, agora eu vou ficar usando isso aí sem parar. Não dá pra tomar. Não dá pra tomar. Não dá pra tomar. Não dá pra tomar. Ah, isso aí tá começando a encher o saco já. Provavelmente você é bosta desse corte do Tromão. Precisa de dois, como fala, turnos para ele atacar. Vamos lá. Não dá pra tomar. Não dá pra tomar. Não dá pra tomar. Ah, mas essa bicha fazer isso de novo? Ah, por que eu não posso usar pro caminho? Essa droga aqui de merda não me deu em nada. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh no... Oh... 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 Lady Gervais, palaki. Oh... 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 Então tá aí meu povo, esse é o nosso episódio aí de... Fire Chever Dead Zero. Então... É... Achamos aí a última eremita, chegamos na caverna lá, mas acho que a gente precisa de alguma coisa pra poder aquele macaco desgraçado aparecer. Eu não vou concluir esse jogo, a menos que eu dê um capo daquele macaco otário e dê a casa dos caranguejinhos de volta pra eles. É... Chegamos aí até a Cidade Imperial aí, só que falar pra gente não enfrentar o Unique até conseguir a espada do Unique. É... Fomos pro Inferno literalmente e pegamos a espada dela. É... Então ela é meio traveca. Mas beleza. É... Só que na saída aí do Inferno encontramos o Samurai das Trevas. Derrotamos ele aí no Mano a Mano. E... Ele passou aí a última técnica desenvolvida por ele e o Beacuen, nosso amor. Corte do Dragão. Então no próximo episódio vamos atrás de um meio de fazer aquele macaco aparecer. E depois... É... O que resta é ir atrás do Unique. Mas a gente vai ver essas coisas no próximo episódio. Então até lá tudo de bom e... Fui! 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 Fui!